O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse que a sua mão em meus cabelos olhou Em meus olhos e começou, onde você for eu sinto, meu bem Em minhas orações eu vou pedir a Deus e ouvir os passos O Senhor, ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o meu irá passar e quer voar Eu nem queria continuar aqui Mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe A minha porta e enchei, chorando a minha peça A minha mãe naquele dia me falou do meu corpo Eu sequer não conhecia cada perna que eu via E sempre ao lado do meu pai Eu sequer não conhecia cada perna que eu via Ela me disse assim, meu filho vai poder Este mundo é tudo possível Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o meu irá passar e quer voar Eu queria continuar aqui Mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe A porta eu deixei Chorando a minha peça E o olhar de minha peça E o olhar de minha mãe A porta eu deixei Chorando a minha peça E o olhar de minha mãe A porta eu deixei Chorando a minha peça A porta eu deixei E o olhar de minha mãe